Olá bem pessoal o trezer agora é parceiro aqui do canal eu recebi o meu dispositivo de hardware o Alex exatamente como eu vou mostrar aqui para vocês o a vantagem de um hardware o Alex é que a private que fica fora do dispositivo onde a gente tá navegando quando a gente tem um meta metamask a private que ela fica dentro do salva dentro do app no caso o Google Chrome e como uma extensão do grupo do Google Chrome a private que ela fica a salva no nosso computador que a gente tá navegando ou no celular mas permanece dentro do dispositivo onde a gente tá navegando por isso que o metamask é não é considerado um cold wallet no caso do trezer ou a private que fica é armazenada dentro do dispositivo então qualquer transação tem que ser autorizada no dispositivo é então é considerado um hardware o Alex mais seguro lógico que existem é é procedimento de segurança no no próprio metamask que abre um pop-up é perguntando se a gente quer concluir a transação mas o fato é que tendo que autorizar num dispositivo fora de onde a gente tá navegando é obviamente mais seguro então eu recomendo fortemente que vocês adquiriram trezer eles me enviaram um o trezer na embalagem de eu abrir aí basta entrar no site www.trezer.io baixar esse app aqui e que é absolutamente intuitivo é para adicionar novas moedas novas novos novos novas criptos né basta é clicar em ativar mais moedas é e vale muito a pena pela segurança pelo fato de ter que autorizar dentro do dispositivo é possível é enviar como uma carteira etéreo na no próprio metamask tokens da rede etéreo é tokens de outras redes cardano vale vale a pena vocês incursionarem para é principalmente para quem tem ativos criptos em quantidade relevante é para esse mundo dos rádio hardware wallets justamente para emprestar mais segurança as transações de vocês eu de vez em quando vou fazer transações no trezer é com vocês aqui para vocês entenderem a facilidade e o quão fácil é usar um hardware wallet assim que vocês baixarem esse app ele vai promover imediatamente a instalação é do o setup nas das 24 palavras que vão dar acesso ao trezer de vocês mesmo que vocês percam o dispositivo já que são as 24 palavras que vão dar acesso aos ativos criptos de vocês então se vocês molharem perderem ou tiverem ou eventualmente tiverem um trezer roubado vocês quase 24 palavras vocês naturalmente têm acesso a aos ativos criptos de vocês é preciso também configurar um pin para poder acessar e assim que vocês abrem esse app e depois disso tudo concluído é muito fácil a navegação é como uma carteira metamask mas com a segurança de ter que autorizar as transações num dispositivo fora daquele em que você eventualmente esteja navegando tá bom pessoal daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir novas análises é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco